Lagoa TV na cobertura das eleições 2018, um oferecimento de Radar Contabilidade, serviços contábeis que sua empresa confia. Real Máquinas é Steel. Steel é Real Máquinas, em TAPES e Barra do Ribeiro, especializada em ferramentas do campo. Brandão em Rocha Advocacia, Rua Borges de Medeiros, número 460. A força dos servidores municipais está na União, sem TAPES, representando o funcionalismo tapense. Supermercado Dietrich, ofertas especiais, pão quentinho todo dia e carne de qualidade. Agricultor, óleo diesel de qualidade e na sua lavoura é com a Lubrimac. Talésio, refeições, de segunda a sexta, ótimos almoços. Nos finais de semana, refeições completas para a sua família. A situação até o momento está tranquila, temos percorrido todas as sessões, todas as escolas aí onde tem sessões eleitorais aí, nenhum problema. A única coisa que nós estamos notando, a dificuldade é a questão da fila, mas está todo mundo se comportando, está respeitando o seu momento de votar, alguma dificuldade ali, já deve ter comentado sobre a biometria, porque é novo aqui em TAPES. Muitos eleitores vão votar pela primeira vez com o processo da biometria e está tendo uma certa dificuldade, mas não que a brigada tenha que se envolver. Nenhuma denúncia passada até o 190 ou pelo nosso celular comunitário, a respeito de boca de urna nas sessões. Então, estamos percorrendo. Esse é um dia de policiamento diferenciado, porque não sei se as pessoas estão acompanhando, a viatura não está somente passando pela escola, pela sessão, estamos parando ali, estamos permanecendo na distância regulamentária de 50 metros da sessão, onde a polícia deve se postar. Então, estamos parados ali e só somos acionados pelo presidente da sessão e também pelo chefe do cartório eleitoral, o Pedroso. Mas, até agora, nenhuma solicitação via 190 ou celular comunitário. Então, está muito tranquilo. Estamos com duas equipes na cidade de TAPES e uma equipe nas cidades que pertence ao pelotão, que é a sentinela e serro grande. A avaliação das últimas eleições é a mais tranquila, dá para se dizer assim. O primeiro aspecto que a gente está notando é a limpeza da cidade. É a primeira coisa que a gente chamou a atenção. Porque, nas outras eleições, quando tu ia já de manhã cedo para fazer o voto, já havia aquele derrame de santinhos, de propaganda eleitoral próximo das sessões de votação. Isso não ocorreu aqui em TAPES. Podemos notar que estamos caminhando na cidade e não estamos vendo aquele derrame de santinhos perto das sessões, que acaba indiretamente influenciando o voto do eleitor, aquele eleitor que não pesquisou, que não verificou o seu candidato, estorbe o seu candidato, chega ali e decide na hora, até para uma conversa entre amigos a poucos minutos da votação, olha um santinho no chão ali, isso acaba indiretamente provocando o voto do eleitor. Por isso, a primeira coisa que nós notamos na cidade, a cidade limpa e um silêncio total, um silêncio mesmo de domingo, sem nenhuma confusão, as pessoas indo tranquilas, as pessoas mesmo com deficiência estão exercendo o seu direito de cidadania. A gente notou algumas pessoas com cadeira de rodas, sendo auxiliadas por outras pessoas para chegar até a sua sessão e poder exercer o seu direito de cidadão. Música